A escola municipal Neuza Michelucci Marzola voltou a ser alvo de bandidos na Vila Virgínia. Os criminosos levaram parte da fiação elétrica. A escola Neuza Michelucci Marzola voltou a ser alvo dos criminosos. Na noite do último domingo, bandidos invadiram o local e fizeram a verdadeira arruaça. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Nas imagens, é possível vê-los escalando o portão. Alguns segundos depois, a dupla já estava dentro do prédio. Já dentro do colégio, os criminosos causaram estrago, foram audaciosos. Fizeram praticamente um verdadeiro limpa em boa parte da fiação elétrica. E o pior é que esta não foi a primeira ação. Nos últimos anos, a escola já foi alvo 11 vezes. Segundo este advogado especialista em segurança, o município tem sido vítima constante deste tipo de crime e, por isso, deveria estar mais atento para evitar novos fatos como esse. Compete ao policiamento dar uma intensificada nos locais mais vulneráveis. E, logicamente, mesmo com a intensificação do patrulhamento, do policiamento, nós vamos ver que tem locais que não estão cobertos. Ou seja, está faltando efetivo, está faltando estímulo, está faltando melhores condições. Este ano, o Jornal da Clube já mostrou a situação de furtos nesta mesma escola. Na ocasião, estudantes ficaram sem aula. Eu não consigo mais estudar. Fica meio difícil. Super complicado, né? A gente espera que o poder público entre com providência e que não fique assim. Na época, estudantes, inclusive, protestaram contra as péssimas condições do colégio. O advogado explicou que o patrulhamento deveria ser intensificado e que fatos como este causam grande prejuízo à educação. Furto de fios, furto de cabos de cobre, furto de fios de energia, furto de qualquer coisa em escola, é furto do saber, é furto do conhecimento, é furtar a dignidade dessas crianças, porque você está privando-as de ter a informação. Educação é formação, pai e mãe, presença e exemplo, e informação que se adquire na escola. Davi Florin, para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura informou que o boletim de ocorrência foi registrado e que a unidade conta com ronda ostensiva da Guarda Civil. Disse ainda que vai reforçar o patrulhamento no local.